O que é que acontece quando alguém não sabe voar uma crítica? Eu coincinei muito em não fazer este vídeo, não por não houver informações, pequeno sobre o assunto, porque sobre isto existe tanta informação, se eu fosse compilar isto tudo dava para encher uma página da Wikipédia inteira só com esta saga toda, isto tudo a começar por uma piada feita por um youtuber. Não é na nossa comunidade portuguesa, mas é algo que afeta o YouTube inteiro, porque se esta criadora de conteúdo em questão é bem grande e é a Poster Girl do YouTube, só por isso a boa parte de vocês já deve saber quem é, posso fazer isto de livre vontade. Quero dizer que a próxima pessoa que for a pessoa Poster para a cara que vai falar pela comunidade aparecer, se quiser fazer uma coisa destas, desde que esta pessoa esteja inscrito suficientes e traga suficientes pessoas à plataforma, quer dizer que ela vai poder fazer isto? Pode ser. Neste caso estou a falar da Sniper Wolf, exatamente. Não sei se não que vocês pensaram quando eu disse a Rapariga Poster do YouTube, são certos. Isto é um drama que envolve a Sniper Wolf e Jax Films. Embora eu esteja a falar isto, estou a falar alegadamente. Qual parte destas coisas são confirmadas que aconteceram? Muita gente na esfera do YouTube veio para o Twitter porque falar dentro do YouTube em si sobre isto é estúpido e não vai levar ninguém a lado algum. Porquê? Porque quanto a estas situações especificas, o YouTube por alguma razão decidiu que havia de encobrir estes erros da Sniper Wolf. Especialmente sendo que eles têm uma regra específica e que eles são muito rígidos sobre o facto de que os criadores de conteúdo estão na plataforma terem que manter uma conduta responsável. por quaisquer maus comportamentos que eles tenham dentro e fora da plataforma. Se eles tiverem um comportamento errado, se eles começarem a revelar informações pessoais de outros criadores, como foi o caso da Sniper Wolf, e se eles tiverem dentro ou fora da plataforma, eles riscam-se a perder o canal. Pois, vamos lá. Deixem só ver se encontra aqui os tweets que eu guardei aqui. Exatamente. E... Toma. 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 Hum. Toma. 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 Não sou eu. Mas... o que como este processo foi a revelar é que sim ela era a Sexy Sexy Sniper porque foi dito pelo Sausage a ela na altura da criação do Sniper Wolf a junção dos dois para criação de conteúdo no YouTube e ela teria que se distanciar do Sexy Sexy Sniper devido a controvérsias das quais eu não vou citar aqui porque se vocês pesquisarem Sniper Wolf controvérsias no Google vocês vão achar tudo ou se forem ao YouTube e pesquisarem Sniper Wolf muitos dos vídeos que lá vão estar vão ser de controvérsias passadas dela claro o canal dela vai estar no topo junto com os vídeos dela mas se vocês tiverem a paciência de dar scroll à lista toda vocês vão ver vai ter vídeos a comentar todos eu digo todos os dramas que ela causou já no YouTube porque ela não consegue não causar dramas porque ela sabe que se ela causar dramas se ela causar algo que parafunda toda a gente vai falar dela outra dos tweets que eu vos quero mostrar deixa-me só ver se eu encontro porque eu guardei vários, mas vários tweets deixa-me só dar aqui um bocadinho de zoom porque o outro post era importante eu usar menos não liguem ao facto de o nome do Jack's Films ter mudado é só porque eu traduzi para português para facilitar e agora eu vou pedir um dos²s então os dois que me descanso cê que se aproximam de vocês é só porque se eu não consegue essa questão das é um ontem por exemplo eu volto que eu vou pedir um eu posso pedir um então eu vou pedir um 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto